Opa! Ai, eu acho que ela vai com qualquer coisa. Linda! Não é? R$ 49,99! Próxima vez que não dá um tchan. Arrasou! Jaquetas por apenas R$ 49,99. Eu te enlouqueceu e comprou tudo. Oi! Oi! E aí, tudo bom? Olha, roupa nova! Tá precisando comprar uma jaqueta. Uma. Uma dúzia. E aí, tudo bom?